Sei que estáis aqui, Senhor Tu podes perceber, sou Tu sabe até se há em mim Um verdadeiro adorador Que a minha oferta lhe Eu te ofereço aqui, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Eu tô em mim Eu quero te adorar Ainda que a figueira não cruzar Quanto mais alto pra Jesus nessa noite Deus eu me alegrar Mesmo se o dia eu me amava Pois a vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és Tiel, Senhor Que é ela Aleluia Tu és Tiel, Senhor Eu sei que Tu és Tu és Tiel Tu és Tiel, Senhor Eu sei que Tu é Tiel Eu sei que Tu és Tiel Eu sei que Tu és Tiel Tu és Tiel Senhor, eu sei que tu és, Senhor Jesus, Jesus, eu vou ver o cheiro, sobe os teus nariz Senhor, eu sei que tu és, Senhor E ainda aqui, se eu não perderás Tu permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Você entendeu? Você entendeu que ainda que corta as paisagens Ainda que fique o trono no pão, eu escuto o que eu estou lhe dizendo Ainda que fique junto no ribeiro, você vai grotar Você vai grotar, grotar frutos Porque o Deus que me fez a promessa é a minha fiel Ai, ai, filha, desce a dor aqui Deus abençoe Tchau, Tchau, Tchau dying